Por aqui é assim, quando menos se espera, o telefone toca. E daí pra frente, é correria. Só um minutinho que eu vou só acionar a viatura enquanto eu pego o endereço do senhor, tá? Essa é uma simulação de uma ocorrência, mas no dia a dia tem que ser exatamente assim. Procedimento rápido e preciso, que é para evitar ao máximo perder uma vida. Aqui eles estão treinando um atendimento pré-hospitalar, que é o de maior número de ocorrências em Tubarão. Uma atividade que exige muita preparação. O treinamento é fundamental para que possa ser feito um serviço de qualidade, com ótima eficiência e da melhor maneira possível. E é fundamental para a vítima de um atropelamento, vítima de um trauma ou um caso clínico, que esse serviço seja feito de maneira rápida e de forma eficiente para que a vítima possa chegar ao hospital em plenas condições que ela tenha garantido o mínimo para a sua sobrevida. Há quem diga que os bombeiros são heróis quase anônimos, já que precisam todos os dias enfrentar as mais diversas situações. E é justamente essa admiração que faz muita gente escolher a profissão. O soldado Gomes, por exemplo, decidiu seguir a carreira depois de ver um filme, em que os bombeiros salvaram o dia. E a partir daí surgiu o intuito de seguir essa carreira, de seguir essa profissão. E eu fui conseguindo as coisas, tudo foi dando certo. E eu abracei essa profissão, como faço até hoje, com muito amor e carinho. É o que eu sinto pela profissão. Prazer em servir. Soldado Gomes é bombeiro há mais de oito anos. E garante, a rotina não é fácil, os riscos existem e a responsabilidade é grande. Mas o trabalho continua sendo prazeroso. Auxiliar as pessoas, atender as pessoas, se torna algo prazeroso. Apesar de a gente ter essa correria do dia a dia, a gente faz com muito prazer porque a gente ama realmente aquilo que faz. Mas assim como nos filmes, nem todas as histórias têm finais felizes. A moça estava dormindo atrás do motorista, que seria o marido dela, né? E ela passou por cima dele, foi injetada pelo parabriso e caiu embaixo da carreta. A carreta ainda teve o azar de ela andar mais uns cinco metros ainda e passou com as rodas por cima dela. E aí logo em seguida foram os chamados. No momento que chegamos lá, ela ainda estava com vida, a vítima. consciente, conversando bastante com a gente, falando como era a vida dela, explicando que queria ficar boa, perguntando pra nós como ela estava, né? Nós, como sempre, nós temos que falar que a vítima está bem, não podemos piorar mais a situação da vítima ainda, né? Então nós, mesmo falando isso, com dor no coração, sabendo que ela estava com até os órgãos internos expostos. E com a parte do colo de fêmur, fêmur, as partes genitais, todas esmagadas. Na chegada do hospital, ela ainda perguntou como é que estava o marido dela, nós dissemos que estava bem e já estava vindo. Essa foi a última frase dela, ali ela já perdeu todos os sinais vitais, né? Que estavam no final e acabou ouvindo a falecer ali na saída da ambulância. Muitas das ocorrências são fortes, assim como essa. O difícil é esquecer, mas a vida precisa continuar, já que outras pessoas podem ter mais sorte. Alguém tem que fazer o serviço, né? Mesmo que seja difícil a situação ali, mas a gente acaba fazendo porque... por instinto, assim, né? Mas os trabalhos não são feitos só nas ruas. Tem gente que também atua aqui dentro do batalhão, fazendo os atendimentos quanto aos serviços e prevenções. A SATE, que seria a sessão de atividades técnicas. Ela é o sistema que o bombeiro utiliza para prevenir incêndios e edificações. Então, dentro da SATE, a gente trabalha com três atividades básicas, que seria a análise de projetos, a vistoria de habítese e vistoria de funcionamento. A palavra de ordem maior é prevenção. Por isso, essas tarefas são tão importantes para tentar manter todo mundo seguro no caso de uma emergência. Caso haja algum incidente, algum incêndio, para que as pessoas tenham facilidade de abandonar o local, de se salvarem, entendeu? E a edificação apresente uma certa segurança no quesito incêndio.